TANÇÃO Não tem ser humano no mundo que pode segurar uma dor E eu tô sentindo tudo que eu faço, eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó, coisa boa Saudade de você É ou não é? Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho é para o Amazon Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Pode vir Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Dançando, dançando com latino, com latino, bola Com a equipe Forra de Belão Não tem ser humano no mundo que pode segurar uma dor E eu tô sentindo tudo que eu faço, eu vejo você Olha pra mim com esse sorriso de dor Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Oh, calãozinho gostoso Bola, bola, cola, com latino, com latino Marca Isso aqui é com o Almi Ele não bebe não Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu te amo 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 Colatinho mora Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz de mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou você, ela não vem Eu fico perturbado, bebochona, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adiantou hoje e a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Enquanto estou dominando de vez Vai, apaixonado Eu tô querendo fazer de novo Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadar Colatino Moura Bola coração! Eita, coisa boa! Vai! Vou beber, meu povo! Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou ser corta, ver você partir Te juro, pois não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de pastão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de pastão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Colatino, colatino Colatino Eu costumava tomar cachaça Isso aqui é pra quem tá amanecendo na cachaça, que nem eu Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e na hora de você chegar, só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Liga meu amor, e me diga por favor Alô Jairzão, aquele abraço aí Jairzão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião, pela pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor, não sou mais seu Virei a noite nesse bar, e agora eu vou inventar Pois sem você só sei beber, não sou mais seu Virei a noite nesse bar, e agora eu vou inventar Pois sem você só sei beber, não sou mais seu Virei a noite nesse bar, e agora eu vou inventar Que 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 eu vou inventar Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Você, meu amor Ela, eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer